Vocês conhecem o vlogueiro Lúcio Big, que criou a operação Pega Safado, fazendo denúncias aí, ou fazendo fiscalização com os dados que o próprio Estado fornece. Então, nesse vídeo, ele falou do deputado federal Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, onde ele recebeu doação dessa empresa Goveza, eu vou até mostrar aqui de onde saiu essa informação aqui da campanha de 2010, foi eleição federal, vocês podem ver aí. Então, tem lá Goveza, Goiânia, veículos. Então, tem cheque de R$100 mil e outro de R$48 mil, totalizando R$148 mil. Pois bem, e aí, o que acontece? O Lúcio foi também na página do Ronaldo Caiado, onde você pode, qualquer um pode clicar aqui, cota parlamentar. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o mês de novembro, e tem lá, locação de veículos automotores. Você clica aqui, quem é a empresa que fornece? Goveza. Então, ele simplesmente apontou, ele falou, olha, essa empresa fez essa doação de R$148 mil, e somando tudo, ela ganhou, ela recebeu de volta, não só os R$148 mil, mas muito mais. Então, o que aconteceu? Ronaldo Caiado não gostou e processou. Está aqui o vídeo que o Lúcio Bic fala sobre isso, ele dá o número do processo, e você pode verificar aqui, na circunscrição de Itaguatinga, é um processo penal, Ronaldo Ramos Caiado contra Lúcio Duarte Batista. Eu estava esperando a inicial do processo, mas como foi para o Ministério Público, você vê a incompetência aqui, a lentidão, a burocracia, você nem tem acesso à inicial, quer dizer, o Lúcio estava tentando conseguir a inicial, então isso aí provavelmente vai demorar, até março, então eu já resolvi fazer esse vídeo antes. Então, basicamente é isso, é uma tentativa de censura contra alguém que está exercendo o seu direito natural à liberdade, liberdade de expressão, principalmente. porque o Lúcio, quando ele está fazendo esse vídeo, ele não está violando o direito de propriedade de ninguém. Então, contanto que você não viole o direito de propriedade, inclusive o Lúcio não violou nem as regras do YouTube. Ele se expressou dentro das regras do YouTube, porque o YouTube sim poderia estabelecer regras privadas e falar, olha, eu não quero esse conteúdo, mas não violou nada. Então, quem disse que alguém externo a essa relação de troca voluntária, que é entre o Lúcio e o YouTube, pode interferir e dizer que o conteúdo não pode continuar na rede, né? Porque, pelo menos até então, a gente está assumindo que seja isso. O único motivo dele é abrir um processo criminal. O valor da causa é 5 mil reais, quer dizer. Então, provavelmente, vai usar aquelas balelas de crime contra a honra, né? Etc. Calúnia e blá blá blá. Sendo que, assim, os fatos estão aí, qualquer um pode consultar. Então, o que que eu vou, né, deixar como sugestão aqui? Peguem os e-mails, né? Você pode pegar os e-mails, eu vou deixar tudo na descrição. Comece a mandar e protestar. Por exemplo, o Twitter, ó. Arroba Deputado Caiado. Mande sua mensagem. Quanto mais gente reclamando, melhor, né? E na página dele também tem outros contatos. Envolvam também os democratas, tá? Democratas também tem a parte de contatos lá. Vocês podem envolver. Envolvam, por exemplo, no Facebook ou Twitter até dos democratas. Arroba Democratas. O presidente do partido Democratas, né? José Agrippino. Cobrem dele. Ele tem que responder também. Se você conhece algum filiado aos democratas, cobre. Lembra do meu vídeo Democracia Igual a Ditadura? É isso. Tá confirmado aí o que eu falei nesse vídeo. Simplesmente é isso. Então, partido Democratas é partido de ditadores, tá? Quem defende democracia tá defendendo uma ditadura. Não tá defendendo liberdade. Democracia não tem nada, absolutamente nada, a ver com liberdade. Inclusive aqui, ó. Tem um... Eu vou até aqui pegar um... Aqui, ó. Eu vou deixar esse livro aqui. Recomendação aqui do Fernando Quioca. Além da Democracia. Recomendo, tá? Que vocês leiam esse livro. Que vocês vão entender o desastre que é a democracia. O desastre que é quem defende a democracia. Isso aqui acaba com a democracia. Então, apenas leiam e vejam. Que a democracia não é a saída. Nunca foi a saída. Democracia é tão ruim quanto a ditadura. Isso é terrível porque, assim, o que a gente mais ouve na TV... Ah, vamos em defesa da democracia, das instituições democráticas e blá, blá, blá. E o que a gente vê dia após dia é isso. E todos aí que participam do YouTube estão correndo risco. Não só do YouTube, como da internet. Você não precisa fazer vídeo pra ser processado. Como aquele processo lá. Lembra aquele processo do veterinário contra as mulheres que compartilharam, curtiram no Facebook? Quer dizer, e a justiça condenou por ter curtido uma publicação? Então, ou seja, não faz sentido. Então, pessoal, reajam. Ou pelo menos se manifestem. Eu deixei todos os links na descrição, facinho, pra vocês olharem lá onde vocês podem reclamar. Então, eu acho que só dá pra gente reagir dessa forma. Se vocês se sensibilizarem com isso, se vocês querem continuar tendo acesso a conteúdo... Porque um processo desses, o que que significa? Significa que ele não está querendo deixar você ver o conteúdo do Lúcio Big. Igual quando eu fui processado pelo juiz, é a mesma coisa. Ele querer falar assim, ó, eu vou digitar as regras porque eu vou decidir o que pode... Ou melhor, o que as pessoas podem ver ou não na internet. Ou seja, então, você quer que alguém... O estado babadecido que você pode ou não ver? Claro que não. É você que tem que selecionar, não é uma outra pessoa. Você não precisa de representante. Você não precisa se submeter à vontade da maioria ou à vontade dos outros, desde que você não esteja agredindo ninguém. E, realmente, o ato de falar, fazer um vídeo, não é agressão, em hipótese alguma. Então, o Lúcio está em seu pleno direito e eu apoio o Lúcio Big. Uma vergonha aí para esses democratas e todos que defendem essa porcaria chamada democracia.